Eu não tenho culpa de tu me amar Fuma num fino de canto, eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bambu, senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando, dentro do baile com meu som tocando Eu sempre estive aqui só você não, viu? É bem mais fácil ser visto agora Hoje que nóis tá forte pra você ser viu E não era assim, onde nóis chega, nóis fora Um copo de uísque, ela manda mensagem apagou Dois copos de uísque, me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado, ouvindo e dando risada Cê não nasceu ontem pra entender que não tem mais nós Fuma num fino de canto, eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bambu, senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando, dentro do baile com meu som tocando Eu sempre estive aqui só você não, viu? É bem mais fácil ser visto agora Hoje que nóis tá forte pra você ser viu E não era assim, onde nóis chega, nóis fora Dois copos de uísque, ela manda mensagem apagou Dois copos de uísque, me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado, ouvindo e dando risada Cê não nasceu ontem pra entender que não tem mais nós Fuma num fino de canto, eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bambu, senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando, dentro do baile com meu som tocando Eu sempre estive aqui só você não, viu? É bem mais fácil ser visto agora Hoje que nóis tá forte pra você ser viu E não era assim, onde nóis chega, nóis fora Dois copos de uísque, ela manda mensagem apagou Dois copos de uísque, me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado, ouvindo e dando risada Cê não nasceu ontem pra entender que não tem mais nós Fuma num fino de canto, eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bambu, senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando, dentro do baile com meu som tocando Eu sempre estive aqui só você não, viu? Dedê Casino é track, tá?